Música Superior Tribunal de Justiça decide invalidar provas obtidas em investigação sobre irregularidades na saúde do Distrito Federal por considerar incompetência do juízo. A quinta turma do STJ reconheceu a nulidade de uma operação de busca e apreensão, determinada pela Sexta Vara Criminal de Brasília no âmbito da Operação Grabato, que apura supostas ilegalidades na contratação de serviços e equipamentos para o hospital de campanha montado no Estádio Nacional de Brasília durante a pandemia da Covid-19. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já havia declarado a incompetência da Vara Criminal para análise do caso, considerando que a investigação envolve valores do Fundo de Saúde do DF que são repassados pela União ao governo local. Mas apesar de submeter os autos à Justiça Federal, o TJDFT entendeu que não seria o caso de anular as provas obtidas nas investigações, já que a divisão da Justiça estaria relacionada apenas ao princípio da especialização, cabendo à Justiça Federal decidir sobre a ratificação das provas obtidas ilegalmente. De acordo com o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator do Abescorpos na quinta turma, a decisão de primeiro grau que deferiu a busca e apreensão apontou que a investigação se refere a quantias repassadas pela União para o combate à Covid-19, tendo inclusive autorizado que o cumprimento da medida fosse acompanhado pela Controladoria Geral da União com compartilhamento de provas. Além disso, o relator explicou que prevalece no sistema processual penal moderno a orientação de que a eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, que no caso dos autos ficou demonstrada na invasão de privacidade determinada por juízo sabidamente incompetente. Segundo Reinaldo Soares da Fonseca, quem produz provas sem ter competência provoca prova ilícita, sem a possibilidade de aproveitamento do que foi obtido. Assim, o colegiado declarou a nulidade da busca e apreensão.